Você também tem muita dificuldade na hora que está dirigindo em achar que você de repente vai esbarrar no meio fio ou você pode acabar, está muito próximo do carro que está vindo na sua frente porque você não tem muita noção de espaço vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar exatamente como que você vai treinar para poder melhorar a noção de espaço e dirigir de uma forma mais segura Bora lá aprender? Então vamos lá gente, a primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte Quando que você tem essa percepção de que você vai esbarrar do lado direito ou você vai esbarrar do lado esquerdo? Na maioria das vezes tem uma pessoa aqui do seu lado, um carona do seu lado e essa pessoa fala, está muito perto, vai bater, vai encostar Ah, você não está vendo que você está na contramão? Porque você está começando a dirigir agora então você não tem muita essa noção se está longe ou está perto se você está andando alinhada ali na faixa Então como que você vai fazer para você melhorar isso? Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte a visão da pessoa que está no seu carona não é a mesma visão que você tem aqui como motorista, tá? Então por mais que ele queira te ajudar, até mesmo se for um instrutor ou se for uma instrutora por mais que ele queira te ajudar, essa visão que ele tem no banco do carona não é 100% a visão que você tem Então às vezes você está andando na direção correta você está vendo que não vai esbarrar, mas ele está tendo outra percepção Então a primeira coisa que eu quero que vocês tenham é muito cuidado em relação a isso Quando alguém te falar, vai bater ou cuidado, olha você está andando muito na contramão você tem que entender qual é a sua, o seu campo de visão para que você possa ter certeza disso que ele está falando, tá? Ou pelo menos chegar assim muito próximo porque como eu já falei outras vezes, noção de espaço não é certeza é noção, é quando você chega bem aproximado a gente está andando aqui exatamente numa rua aonde tem muitos obstáculos é carro vindo no sentido contrário, direto é obstáculo do lado direito e aí realmente quando a gente está dirigindo a gente fica meio perdida de tipo será que vai dar para me passar entre esses dois carros? Será que eu não estou muito próximo do meio fio? Será que eu não vou subir em cima da guia? Então como que você vai fazer para você conferir isso, né? Para você ter essa noção Você tem dois modos Um é você entendendo essa visão do campo do motorista aqui de frente, tá? E a outra você pode conferir olhando para o retrovisor para você ver a distância que você está daqui, ó Por exemplo, agora a gente está andando aqui e tem muitos carros estacionados Então o que eu vou entender aqui? A minha noção de espaço, o meu campo de visão é sempre essa posição Então tudo tem que aparecer não pode entrar dentro desse campo de visão Quando eu olho para aquele carro preto, por exemplo Eu estou marcando mais ou menos o meu campo de visão Ele não pode entrar nesse campo de visão para cá Ele tem que estar sempre afastado desse campo de visão Então você olhando para frente você consegue perceber que os carros eles estão aparecendo do lado de lá do lado direito e não estão invadindo aqui o seu campo de visão Então isso é um bom sinal Sinal de que você não vai esbarrar Você consegue ver a lateral toda do carro? Sim, consegue Mas eu consigo ter essa noção de espaço muito mais distante Eu não preciso me aproximar tão perto do carro para saber que eu estou na posição certa Por exemplo, esse ciclista está no meu campo de visão Eu estou olhando aqui ele está bem na marcação certinha Então eu não quero tirar muito fino dele nem oferecer risco nenhum para ele O que eu faço? Vou aguardar reduzir para uma segunda marcha Agora fica livre Agora eu vou fazer a ultrapassagem e voltar para a minha mão Então tudo que acaba o caminhão, por exemplo não tem como não tem sem condições Eu vou parar e vou aguardar Vou sinalizar aqui Vou aguardar o meu momento Vou parar até um pouco mais afastado porque eu quero ter a visão de quem está vindo lá da frente para saber o momento que eu posso ir também e também que o carro consiga me enxergar Porque se eu ficar muito escondida atrás do caminhão ninguém vai conseguir me ver lá do sentido contrário Entendeu? Então eu posso aproveitar agora Vou aproveitar agora desenvolver a marcha aqui para a segunda e vou passar Entendeu? Então além de eu ter a visão eu tenho que permitir que as outras pessoas que estão vindo em sentido contrário também me vejam Se eu escondo atrás do caminhão eles não vão me ver A mesma coisa Não tem como passar nós dois Eu vou ter que sinalizar Se tiver vindo o carro eu vou aguardar Não tem outra escolha Vou parar aqui Vou voltar a primeira marcha Vou esperar ele passar Não dá para passar nós dois E assim que o preto passar eu começo movimentando bem devagar para poder me afastar aqui do caminhão E aí eu consigo passar Então quer dizer noção de espaço você precisa entender bem para que lado que você vai olhar para que direção que você vai olhar aqui no vidro dianteiro Se você olhar para o lado direito tipo agora se eu olhar para o lado direito e deixar o objeto se aproximar ele vai estar dentro do meu campo de visão Então isso não é legal Então tem sempre que olhar para frente A visão do motorista ela é sempre para frente Ela jamais assim você olha para o ladinho para ver se vai dar Você vai olhar lá na frente Por exemplo eu agora eu estou começando a olhar aquele carro preto lá para ver se dá para me passar do lado dele Ele não está no meu campo de visão então dá para passar Todos os carros que estão estacionados se você olhar aqui eles não estão no meu campo de visão então não entrou para essa parte aqui eu consigo passar sem esbarrar Se eu for olhar lá no retrovisor olha a distância que eu estou dos carros uma distância muito boa bem segura para poder você conseguir passar Então a primeira coisa que você precisa entender é para onde que você vai enxergar delimitar esse campo de visão aqui na frente mesmo que seja uma linha imaginária mesmo que seja nessa divisão do painel que você pode muito bem você imaginar que o seu campo de visão é daqui para cá entendeu e sempre você utilizar da seguinte forma não tenha certeza que vai dar para passar então você vai reduz a velocidade reduz a marcha para o carro não morrer e aí vai se aproximando quando você vai se aproximando você tem uma noção mais aproximada se você vai conseguir passar entre esses dois carros ou não porque quando a gente está com o carro parado e olha a lateral toda do carro é uma coisa agora quando o veículo está em movimento essa lateral passa muito rápido então você não tem como você ter certeza absoluta em cima disso você vai ter uma noção muito aproximada e isso é importante e é questão de segurança acho que todo mundo deveria entender a noção de visão do motorista o campo de visão do motorista a visão que o motorista tem que ter da frente não do lado tipo se um carro está passando aqui do meu lado eu já não vou olhar mais para cá para poder ver se dá para passar eu tenho sempre que olhar lá tem um obstáculo lá na minha frente então deixa eu ver aqui se eu tenho espaço suficiente para me poder passar isso que é muito importante a gente fazer e a gente aprender com o tempo você vai conseguindo ter essa percepção de visão bem melhor olha só está vendo o meifi esse meifi é bem alto dá a impressão de que você vai esbarrar mas ele não vai esbarrar porque ele não está dentro do meu campo de visão então eu tenho certeza que ele não vai esbarrar minha noção é muito aproximada mesmo porque ele não está ele não aparece dentro do meu campo de visão aí eu olho lá para o retrovisor vou olhar para vocês olha a distância que eu estou do meio fio está vendo como que vale e como que é muito certo você fazer você entender esse campo de visão do motorista é muito mais fácil para você poder aprender sobre noção de espaço quando você sabe para onde que você vai olhar até onde que você deve olhar você entender que quando em regras de pontos de referência ou algumas regras ou técnicas para você aprender noção de espaço elas valem muito para quando o carro está parado e você está parada mas quando o carro está em movimento a noção muda entendeu você tem que ter essa percepção se você para para ver se tem espaço para você passar é uma coisa se você faz isso com o carro em movimento é outra situação então você tem que ter essa noção são essas coisas que muitas pessoas elas não falam ensinam as técnicas e aí você acaba aprendendo isso na marra no trânsito quando você vai testar uma técnica que você aprendeu e essa técnica não dá certo porque o seu carro estava em movimento porque você estava com a velocidade muito alta porque você não reduziu a marcha porque na hora que era para você parar você não parou você apostou na certeza de noção de espaço entendeu o ônibus não está no meu campo de visão então eu posso ir apesar de que está muito próximo mas ele não entrou no meu campo de visão eu sei que eu não vou esbarrar então é muito mais fácil para mim eu conseguir usar a direção defensiva olhando para as coisas que acontecem lá na frente entendeu do que eu esperar o objeto chegar aqui e olhar para ver se vai dar e aí vai exigir muito mais habilidade de você o caminhão parou o que a gente vai fazer aqui agora só reduzir a marcha e aguardar aqui tem muito carro que passa do lado esquerdo e muito obstáculo aqui do lado direito então olha a distância que eu estou vou mostrar para você aqui pelo retrovisor olha a distância que eu estou do meio fio e aí você olhando para frente parece que eu estou muito próxima então tipo confere aprenda a conferir dá uma olhadinha rápida no meio fio para ver se você não está distante e sempre tenha essa ideia na sua mente de que quem está sentado no carona ele não tem a mesma visão que você então de repente ele está vendo muito mais próximo ou ele está vendo ou ele está em cima de um ponto cego ele tem muito mais ponto cego do que você entendeu a visão do motorista não é a mesma visão do carona então muitas vezes a reação dele é muito mais antecipada do que a sua reação esse carro vermelho não está no meu campo de visão então eu posso ir tranquilamente que ele vai passar não preciso ter medo agora olha lá o tonel ele está no meu campo de visão percebe como ele está aqui não vai dar para passar então o que eu vou ter que fazer eu vou ter que esperar para eu poder desviar daqui dá para você ver com certeza está vendo no meu campo de visão então você entender onde é o campo de visão fica muito mais fácil do que de você seguir qualquer regra de você conseguir identificar a situação lá na frente e saber o que você vai fazer não ficar esperando tipo esperando o último momento para você chegar perto ai meu Deus para ou eu passo me jogo na frente do carro não quando você aprende dessa forma você consegue passar em qualquer lugar porque você aprende a regra de ter a visão do motorista não está no meu campo de visão posso ir embora vou olhar o retrovisor lá olha lá viu posso ir embora então aqui eu vou seguindo devagar vou olhando aquela pilastra lá na frente ela ainda não está no meu campo de visão então posso ir devagar mas olha como eu estou devagar olha como eu reduzo a marcha quando eu me aproximo do obstáculo eu diminuo mais ainda porque eu sinalizo lá atrás e o cara que está vindo atrás de mim ele já fica naquela ela pode parar qualquer momento ela pode parar olha essa moto já reduzi a marcha aqui e a velocidade ela não está no meu campo de visão então dá para passar olha lá entendeu então aprenda o campo de visão do motorista entenda essa questão de que a direção defensiva ela orienta que o motorista olhe sempre lá na frente para antecipar o que ele vai fazer que os veículos quando a gente está em movimento a noção de espaço é uma quando você para para ver a noção de espaço é outra e isso vai dar diferença em qualquer técnica que você aprender para poder passar entre dois carros gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo que vocês tenham entendido deixe as dúvidas aí nos comentários até o próximo vídeo beijo da Isa até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau tchau tchau